Uma companhia, um afeto, a turma toda reunida numa festa. Momentos que marcam profundamente a vida de quem já experimentou longos anos. Retratos que revelam sentimentos, expressões na passagem da linha do tempo. As fotografias revelam as vivências de idosos que vivem em abrigos, participando de festejos, de atividades artísticas, terapias, numa exposição organizada pelo Ministério Público do Ceará por intermédio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania em parceria com a Associação Cearense Proidosos. Pode ser conferida no saguão do prédio dos Centros de Apoio, na Avenida Antônio Sales. A ideia é mostrar para a sociedade que nós temos esses residências coletivas e que eles precisam realmente ter esse olhar da sociedade. Também apontar para o poder público a necessidade de fortalecimento das políticas públicas para pessoas idosas, principalmente para pessoas idosas dependentes. Nós temos que mudar esse imaginário social dessas residenciais como lugar de abandono, de pobreza, de sofrimento. Esses lugares podem ser também lugares de bem-estar, de cidadania, de acolhimento. E é isso que nós queremos. As fotos foram tiradas por funcionários das próprias instituições que cuidam de idosos. Pessoas que sabem bem a importância de lançar um olhar mais cuidadoso sobre cada um deles. Quem visita a exposição mergulha na história de cada personagem fotografado. Experiência e ternura onde a gente fixa os olhos. O que mais me chama a atenção, na verdade, é a questão de trazer à tona que uma ILPI não é só um lugar de abandono, não é só um lugar de despejo mesmo para esses idosos. Uma ILPI também pode exercer um papel importante na vida desse ser humano, dessa pessoa que é a figura do idoso. A exposição fica em cartaz até o dia 31 de julho. Memórias que ficarão guardadas em cada um de nós. A exposição fica em cada um dos. 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 A exposição fica em cada um dos.